Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Como nós falamos, a proposta do programa é conversar com médiums, pessoas comuns como todos nós, e que passam pelas dificuldades, por problemas, encontrando a solução na mediunidade e na doutrina espírita. Hoje, vamos conversar com uma companheira muito querida, a nossa Heloísa Bonsanto, que vai dar os cumprimentos iniciais nesta manhã em que estamos conversando. Um bom dia a todos, que a Doce Paz de Jesus possa nos envolver nesta manhã, e que da melhor forma possamos, assim, contribuir com alguns esclarecimentos, algumas questões que passei, né, e que possa, assim, auxiliar a vocês. Bem, Heloísa, eu queria primeiro um momento saber, assim, quais são as suas atividades na Casa Espírita? Bom, atualmente eu trabalho no dispersivo, lá no Centro Espírita Antônio de Aquino, às segundas-feiras. Passos dispersivos, né? Isso. Às terças-feiras eu auxilio, eu boto como estrutura, facilitadora do estudo, que é o Espiritismo, né, a obra básica. A gente acolhe aqueles que estão chegando a casa, esclarecendo sobre o que é o Espiritismo, livro. Às quintas-feiras, apoio na reunião pública. Às sábados, aqui no CEA, no CELD, na reunião pública, e também nos estudos, antes, para os médiuns poderem harmonizar o pensamento. E estou agora também no início, né, no trabalho da desobsessão. Bem, Eluísa, como é que você chegou, assim, à Casa Espírita? Vamos ver. Bom, eu vim de família de umbanda e católica. Eu passava muito mal, aos 11 anos, né? Eu já frequentava a Igreja Católica, tinha feito a comunhão e tudo, mas eu já trazia uma rebeldia dentro de mim, porque eu contestava as questões que o padre dizia, né? Adão casou com Eva, tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel. Caim casou e teve filhos. Aí eu cheguei para o padre e perguntei. Como é que pode? Como é que o senhor me explica isso? Ele me mandava para o altar da igreja ficar rezando direto. Salve Rainha, Pai Nosso, Ave Maria, não sei o que. Ato de contrissão, ato disso, não sei o que. Enfim. Eu ia para a Igreja Católica bem revoltada, mas a minha mãe dizia que era bom. E eu fiz a comunhão. E no dia da comunhão, minha mãe falou que quando a hosta grudava no céu da boca era porque a gente tinha pecado. Então, eu passei por um grande dilema, porque a hosta grudou no céu da boca e aquilo me atormentou. E naquela época, eu já escutava falando nada disso, tudo é bobagem. E quando o tempo foi passando, eu sempre escutava algumas coisas, mas eu achava que era alguém que falava comigo. Olha só, então, isso na fase de adolescência, né? Que a gente sabe, vamos ver lá a André Luiz, do Missionário da Luz, quando ele fala da epífise, o pineal, em que ele fala que a gândola da vida espiritual é aquele momento que começa a abrir a sensibilidade, né? E aí você começa a ouvir espíritos, né? Você não sabia que era espírito, sabia? Não. Eu achava que era coisa assim, da minha cabeça. Aí a minha avó, conversando comigo de Umbanda, minha mãe me levou na época no centro, começou a dizer que poderia ser espíritos que falavam, porque a minha avó, ela era de Umbanda, e ela veio do mesmo centro que o seu altivo. Ela tinha amizade na época com o seu altivo, Dona Cidinha, seu Nestor, que auxiliavam ela nesses estudos, porque eles estudavam o evangelho na casa da minha avó, nessa época. E a minha avó ficou na Umbanda. Foi quando a minha avó, na época, me levou para o centro e começou a fazer alguns trabalhos dentro da Umbanda, onde por um período aquietavam essas vozes na minha cabeça. Mas, aos 16 anos, a coisa complicou. Deu ter ausência mesmo. Eu passava mal, as pessoas diziam que eu dava consulta na rua, eu ficava totalmente sem noção do que eu estava falando. E, uma vez, uma moça, com pena, que foi numa escola que eu estudava aqui em Marechal, no antigo, ainda continua, Centro Interescológico Cartenório, era uma moça da cantina, ela viu que eu fiquei nessa ausência, e ela era de candomblé. Quando ela me viu nisso, ela, na mesma hora, me puxou para perto dela e conversou depois, esperou passar tudo. Quando eu voltei em mim, ela falou, olha, você recebeu uma entidade assim e assim, e você já... Aí eu fiquei apavorada, porque eu já tinha falado com a minha avó. A minha avó, vira e mexe, era um período assim, de quase de seis em seis meses, a minha avó me levava para o centro, fazia aqueles trabalhos, lá com erva, pipoca, botava guia, aquelas coisas todas, me vestia de branco, e as coisas acalmavam. E foi nesse período dos 16 anos que a minha mãe me impôs, você vai para a messiânica. Eu fui para a messiânica, mas continuava, não fiquei mais ausente, mas continuava escutando essas vozes. E ficou isso muito tempo na minha cabeça. Mas sem a gente ter esses esclarecimentos, porque é interessante que por mais que a minha avó tivesse acesso ao seu autivo, a minha avó sempre falava, isso é coisa de orixá, isso é coisa de espírito orixá. Minha avó sempre falava assim. Mas vai acalmar, minha filha, vai acalmar. Quando eu fui para a messiânica, a coisa deu uma acalmada mesmo. Mas eu passei um bom período buscando e não encontrando. É, porque quando você fala da sua posição enquanto questionadora, você queria entender. E aí, gente, é só para dar uma pausa, para a gente pensar, o sofrimento que é a criatura acontecer coisa, porque eu imagino, você estudante na escola, acontecia essa ausência, você não sabia direito o que estava acontecendo. vem alguém da cantina e fala, olha como isso cria um conflito na cabeça do adolescente, um medo, e poderia até ser uma situação trágica, de tão doloroso que é isso. Na hora que ela falou que era ela de candomblé, eu fiquei com muito medo, porque minha avó sempre me alertou muito para ter muito cuidado, não deixar ninguém botar a mão na minha coroa, minha avó falava, na cabeça, não sei o que. Então, eu tive muito medo dessa moça. mas eu observei que ela foi uma pessoa muito bacana na época, tanto é que ela virou depois, conversou comigo, procure então a sua avó, se a sua avó faz esse trabalho com você para poder... Aí, nesse período, foi quando a minha mãe me botou na missiânica. Nesse, dos 16 até os 19, três anos, foi um período de tranquilidade, mas depois voltou tudo de novo na cabeça, sabe? E eu vivia passando por situações difíceis e tudo, até que uma das conhecidas da minha avó, que abriu um centro, virou, conversou comigo, eu daí fiquei na missiânica, com o pé na missiânica, com o pé na umbanda. E eu recebia as intuições, na época, vamos colocar assim, eu uma vez, eu falei um negócio para a mulher, ela atendia as pessoas na casa dela, eu fiquei cambonando essa moça. Cambonando, quer dizer, ajudando, né? É, eu fazia tudo. Na realidade, eu me tornei quase uma empregada dela, porque eu fazia a limpeza na casa dela, ela dizia que era assim, enfim, e eu passava o dia todo na casa dessa moça. E eu observei, teve um dia que por um, ela sempre me botava num quartinho à parte, conversava antes comigo, ela me amostrava a pessoa, o nome, era o nome, o endereço, ela tinha um caderninho, e me amostrava, não era, teve uma pessoa que ela me mostrou a foto, mas era o caderninho. E eu olhava, segurava aquele caderninho, conforme eu segurava aquele caderninho, com o endereço e tudo, eu ia falando as coisas pra ela, da pessoa. E, enfim, depois ela me deixava nesse outro quartinho, eu não entrava, nesse quarto onde ela atendia as pessoas, e depois eu fui descobrir um dia que a porta ficou encostada, que tudo que eu falava pra ela, ela falava na consulta pra pessoa. Olha que interessante, então aqui a gente já tem uma característica mediúnica, que Ernesto Bozano explica bem um livro titulado Enigma da Psicometria. O que é psicometria? É aquela capacidade, aquela postura mediúnica da criatura, psico é a mente, medir, metria é medir, medir a questão mental, medir a questão do espírito. E é um livro muito interessante, Enigma da Psicometria, que ele diz que até uma pedra pode ser psicometrada. É aquelas situações que a pessoa só me dá um lenço, me dá um lenço. E aí o médium, ele vai contar a história do possuidor daquele lenço, né? André Luiz, nos domínios da mediunidade, ele fala bem isso quando ele fala de um espelho, da questão do espelho que está no museu, né? E a médium chega, a pessoa chega, olha, e ela sente alguma coisa, um arrepio, né? E tudo assim, parece coisa de fantasma, até levando a brincadeira pela ignorância. Então, no caso, o que essa pessoa fazia era o quê? Ela percebia a sua mediunidade, que era capaz de, através do nome, trazer a história, né? E aí, olha a questão moral, que a doutrina espírita, ela coloca muito o papel do médium, a questão do meio, a questão do ambiente, né? Não era você que falava, ela se apropriava daquilo, e depois, quando ela ia dar consulta, conversar, ela jogava aquilo tudo como se fosse dela. Quer dizer, um processo, assim, de exploração espiritual e de mistificação. A gente poderia até colocar aí na questão do vampirismo, né? Que eram as suas forças sendo sugadas. E aí, como é que você saiu disso? Aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito mal nesse dia e fiquei me questionando isso, mas, no mesmo tempo, alguma voz falou pra mim, eu não lembro, mas falou na minha cabeça, que era o que eu entendi, que não era pra mim ficar lá e não ter medo, não ter medo. E sair, porque, na hora, eu tinha medo das coisas que ela fazia, né? E ela me mandou muito recado pela minha vizinha, vou botar teu nome embaixo da pata de... Um monte de coisa de idade que ela falou, né? Não, era de chuva, um monte de coisa pra me meter, me meter medo, que era o que ela fazia comigo, eu tinha medo. Olha a sujeição, e aí, amigos, a gente vai começando, a gente pedir mesmo pra Heloísa falar de forma clara, pra gente começar até a avaliar o que acontece na doutrina espírita, com certeza, nenhum médium em nenhuma casa espírita séria, ele é ameaçado porque saiu da casa. Ou alguém, vou dizer, roga prago, às vezes se sente o quê? Uma saudade, a gente lamenta, né? Porque a gente sabe que a pessoa muitas vezes até fora daquela faixa de equilíbrio, ele enfrentará sofrimentos, mas não é porque algum bom espírito vá castigar o outro. Então a gente tem que parar e começar a avaliar, tá bem? O que a gente tem dentro da casa espírita? Bem, nesse momento a gente sempre para um pouquinho, Heloísa, porque tem companheiros que estão agora, nesse momento, sintonizando a Rádio Rio de Janeiro, essas ondas tão amigas, essa rádio tão útil para todos nós. E aí a gente sempre fala, estamos conversando sobre a mediunidade, meu nome é Deusa Nogueira, estamos conversando com a nossa querida irmã Heloísa, que está contando assim os apuros porque ela passou por ser médium e por não ter logo, logo encontrado a orientação espírita. E aí, nesse período que eu comecei a sair dela, né, aí esses recados, eu sempre escutava que fica firme, confia em Deus, confia em Deus. Então, ela mandava o recado e eu dizia, maior que Deus, ninguém. E eu não ia, tá? E nesse período, eu novamente retornei para a messiânica e fui me adequando a outras atividades dentro da casa messiânica, dentre elas, eu era chefe da liturgia, que era a preparação de cultos, né, e do altar e dava toda a preparação para que tivesse o culto da manhã ou da tarde ou da noite. E aí, num dia, eu tive uma visão automática, porque a gente rezava a prece amada e sonorita, o Pai Nosso, mas era tudo muito automático, as palmas, as reverências, eram tudo muito certinhas. Ritualizado, né? Isso, né? E ali eu tive uma imagem assim, uma visão no altar, como se fossem robôs fazendo aquilo. E aí, entrou de novo aquele sentimento em mim. Não era aí que eu ainda estava. Eu queria buscar respostas para as coisas, porque eu sempre, dentro da messiânica, eu era chamada de médio rebelde, tá? Porque eu questionava muito as coisas. Eu não aceitava essa questão. Queria entender o porquê, não é? Ser donativo para antepassado, se ele morreu, para que ele precisa do dinheiro? Eu questionava muito essas questões dentro da messiânica. Eu acreditava muito no jorei, porque eu via uma força, né? E muitas das vezes eu estava sem o ricário e eu ministrava jorei e eu senti o fluido, a força saia nas minhas mãos. E as pessoas falavam, engraçado, eu, senhora, quando ministra jorei, eu sinto esquentar, eu sinto riso. Então, eu vi ali que tinha, porque era de Deus. Era uma verdade, né? É uma energia. Então, até que eu entendi a questão do Páscoa. Exato, exato. E isso é importante. A gente já conversou com o Mário Leite e ele falou da mediunidade, ele está vendo a igreja evangélica, a igreja protestante. E isso é interessante para a gente perceber que a mediunidade não é religião. a mediunidade é uma faculdade humana. Então, a gente vai encontrar em todas as questões religiosas a diferença do espiritismo e a metodologia é como se trata da questão mediúnica, não é? É. E aí, passou-se esse tempo, eu tive um afastamento da messiânica por conta de um problema de saúde e aí uma conhecida minha, que eu estava indo por conta desse problema de saúde, eu fui para o Irmão Samaritano, um centro próximo ali da minha casa, que era muito voltado para o passe de cura, que eu estava nas câmeras para receber esse passe de cura e ali, naquele momento, a dona Nilva virou para mim, eu estava já há um tempo na casa, ela virou e falou que eu tinha uma mediunidade de psicografia pelo que eu escutava que eu poderia trabalhar na psicografia e eu comecei a fazer psicografia foi quando uma das médiuns da casa virou e falou não, você tem que estudar, você não pode entrar assim para o trabalho, aí ela começou a me levar para a internet e aí, pela internet, eu ia para uma sala chamada, o moço era Centro Espírita Virtual, o nome dessa sala, era um moço chamado Paixão, ele falava muito do evangelho e tudo, aí dali, eu viajando pela internet, eu conheci a Espiritismo.net e através da Espiritismo.net as pessoas eram daqui da casa e falavam para mim para eu vir para o CELD para estudar, só que eu vim para o CELD para a casa já com 40 anos, mas na realidade eu já tinha vindo depois que a minha mãe falou, Heloísa, você não lembra? Lá de Soninha, a gente ia lá na época com Aldivo e tudo, eu ficava lá com o seu Hermenegildo, seu Nestor, Tia Cidinho, você não lembra disso? Eu falei, não lembro, ela disse que desde criança eu já tinha vindo para cá e que na época... Retornou, né? É, na época, o seu Altivo parece que comentou com ela a questão da minha mediunidade e tudo, mas que com o tempo as coisas iam ser... e hoje eu vejo e hoje eu vejo que os caminhos foram longos até chegar aqui e eu vim a conversar com você porque entrando na casa esse período que eu fiquei através dos estudos as coisas tinham acalmado de novo, né? Até que um dia aqui no salão eu dando o passo eu senti o corpo, né? Eu saí do corpo, fiquei em cima e fiquei me olhando e eu queria voltar para o meu corpo para dar o passo porque eu estava vendo as pessoas indo e eu parada e eu não conseguia retornar para o meu corpo e aí eu consegui depois de eu acho que ficar muito assim eu voltei para o meu corpo, né? A pessoa já estava na segunda e ainda estava no primeiro parada e eu até retornar meu corpo porque eu fiquei meia dormente e tudo aí eu continuei e depois uma outra questão de um estudo onde eu senti nitidamente ali a presença, né? Eu querendo escrever no quadro a mão empurrando para a outra e aí eu falei não, eu vou conversar porque está voltando isso e aí eu vim para o Compe. Então, olha só, meus amigos, como é o processo de um médium, não é? E é nesse momento que a gente aproveita, né, Elô, assim, para reforçar muito, estimular muito para o trabalho da evangelização. Bastante. Como a gente trazendo nossa criança, nossos jovens para a evangelização, pouparemos muitos dissabores, porque graças a Deus e aí você assim sempre agradecerá essa presença espiritual é vibrante, marcante para que você não desvirtuasse. Mas quanta coisa poderia ter acontecido, quanto prejuízo, né? E aí você vem para o trabalho, começa a estudar e aí eu gostaria que você fizesse, assim, a gente tem aqui uns uns três minutinhos, quatro minutinhos, uma avaliação desse momento que você entra para o trabalho privativo chamada desobsessão ou atendimento espiritual. Como é que você tem sentido? Bom, agora a minha sensação é diferente da que eu tinha no início, que era medo, a falta de esclarecimento, né? Até eu conversar com você eu ainda estava com esse medo. E através dos estudos eu vim buscando leituras do livro das Instruções dos Espíritos, desse livro Aconteceu na Casa Espírita, outras obras que eu também vim pegando, também dentro das obras de Antônio de Aquino, esse livro Raios de Luz que a gente estuda as lições e tantas outras além do Evangelho, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, gente, que é muito esclarecedor, né? E isso tem me mostrado que não tem, a gente não precisa ter esse medo, a gente não precisa ter o receio, precisa sim ter uma disciplina conosco mesmo, né? Porque se nós tivermos vigilante conosco, vamos dizer assim, vigilante que eu falo assim, se a gente estiver tentando seguir um caminho bom, se nós formos pessoas seguindo nesse caminho melhor, a gente também vai ter do nosso lado Espíritos bons, mas se a gente às vezes se deixar levar por questões de interesses nossos ou questões frívolas, brincadeiras, coisinhas bobas, fúteis, a gente vai ter esse tipo de companhia. Então, a partir do momento em que eu estou mais vigilante, mais consciente dessa direção que a gente pode tomar para que a gente tenha boas companhias do nosso lado, eu hoje em dia não tenho tanto medo, ainda tenho receio, né? Porque a gente não sabe, né? Isso é uma verdade, a gente não sabe, né? Como é a mesma coisa, a gente está aqui com esse esquecimento, mas a gente sabe desse amparo, a gente sabe dessa sustentação, então se a gente estiver num bom caminho, numa casa de estudo sério que nos dá todo esse suporte, a gente tem mais confiança e é o que eu sinto aqui na nossa casa. Então, não é você estar assim falando em todas as entrevistas, essa questão do estudo passa, né? Porque se naquele momento você adolescente percebesse a possibilidade das vozes, né? indagasse, orientasse, as coisas poderiam ter mais outro caminho, embora essa experiência sua eu acho altamente enriquecedora, porque até tira do seu coração como uma pessoa questionadora, que é uma sugestão, porque talvez se você estivesse só na casa espírita você poderia falar será que eu sinto isso? Porque outras pessoas sentem, ou porque eu li, e aí você conseguiu entender a interferência espiritual ocorrendo em outros setores que às vezes nem aceitam tanto, não é? Nem, por exemplo, quando você está num determinado setor, né? Em que é ministrado o fluido, né? O joreio e tudo isso, mas não, a manifestação mediúnica, e de repente os espíritos mostram, você pensa, ué, isso é possível, tanto é possível que eu estou sentindo, e mostraram de uma forma educativa para você, né? A questão de não ser um robô, de não ser repetitivo, quer dizer, que não era esse, a gente não está numa crítica, gente, é um trabalho em que aqueles espíritos comprometidos, que reencarnaram, comprometidos com a tarefa, hão de dar conta, prestarem o seu serviço, evoluírem moralmente, tudo bem, mas para o seu projeto encarnatório, não seria aquilo. Então, gente, a gente vem trazendo esses companheiros para a conversa com todos nós, e é o momento de ter a gratidão pela casa espírita, né? Então, a gente tem um minutinho e as suas despedidas, Heloísa. Bom, eu agradeço, espero que essa pouca troca de experiência possa ter ajudado a vocês, assim como me ajudou, busquem estudar, né? Busquem uma casa séria que possa trazer um conteúdo de estudo para que vocês possam entender o que é a mediunidade, porque não é uma coisa fácil. Digo também para vocês, para um adolescente, é muito difícil compreender, porque a maturidade é que vai trazendo essa confiança e essa certeza para a gente. E o estudo sério, né? Um estudo assíduo vai ajudando cada vez mais esse fortalecimento em nós, para que a gente possa confiar e entender que nós somos donos, vamos colocar assim, entre aspas, né? Do nosso caminhar. Então, agora, nesse momento, eu sou responsável. Então, por mim, apesar de saber que tem todo um amparo, uma sustentação desses espíritos, amigos que nos envolvem, mas, hoje em dia, se eu sinto alguma vibração, eu já consigo me controlar. Antigamente, eu não tinha esse controle. Graças a Deus, né? E assim, amigos, com depoimento, precioso da nossa querida amiga, a gente vai se despedindo, rogando que o dia seja de muita paz, de muita reflexão, de excelentes decisões e muita atenção ao que a gente está sentindo. E até o próximo programa em que estaremos aqui, pela Rádio Rio de Janeiro, conversando sobre a mediunidade. Obrigada a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. a gente vai se despedindo. E aí a gente vai se despedindo.